Porém, essa louça é do Victor. Nessa quarentena tô viciada em comprar coisa de cama, mesa e banho. Olha esse cabelo. Ai, gente, eu tô vindo pra passar essa máscara aqui e resolver tudo que eu tinha pela manhã, graças a Deus. Com a carninha e o feijãozinho, eu vou estar na panela elétrica que eu vou esquentar no micro-ondas. Olá, meus amores, meus amorinhas. Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito, 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 muito conhecendo mais um vlog neste canal, meus amores. Não esquece do like, tá bom? Se inscreve aí aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrita. E bora pra mais um vlog, gente. Hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho da minha rotina matinal, rotina da manhã, né? Agora eu mudei os meus hábitos. Já faz acho que uma semana que eu tô conseguindo acordar cedo todos os dias, todos os dias mesmo. E aí tem dias que varia muito. Tem dias que eu acordo sete, hoje eu acordei oito horas, ontem eu acordei a dez. Tava um pouquinho mais cansada. E acordei oito horas, agora já são nove horas da manhã já. E vou gravar pra vocês a minha rotina, como que eu faço pela manhã, enfim. Acabou de chegar uma encomenda pra mim do Mercado Livre, ó. Fui lá embaixo pegar, o almoço veio e deixei aqui em casa. Vou mostrar pra vocês o que é, já estou ansiosa. Tem um louço aqui da janta de ontem. Porém, essa louça é do Victor Paulo. A gente fez um trato, ele que vai lavar, então eu não vou nem lavar. Até porque de manhã eu não gosto de lavar louça porque faz barulho e acorda Alice. E outra coisa, geralmente ela acorda Alice, porque se eu deixar ela dormindo, ela acorda só duas da tarde. Então quando for umas dez e meia, onze horas eu vou lá, acordo ela. Já faço o tetezinho dela porque ela acorda faminta, porque ela dorme a noite inteira, gente. Então é bem raro ela acordar durante a noite pra mamãe. Então ela acorda com aquela fome de dragão, sabe? E é isso. Primeiro eu vou abrir minha encomenda que eu estou ansiosa pra ver o que que é. Tô aqui, ó. O que a gente faz? A gente taca álcool gel na embalagem, né menina? Por que? Não é por causa desse vírus aí. Esse vírus que está solando o nosso país. Coronavirus! Eu acho que é um jogo de cama que eu comprei, mas não tenho certeza. Eita, gente, é que chique. Achei que eu tinha ganhado um dólar, três dólares. Olha que legal, esse daqui é um brinde que eu ganhei na loja. Olha que massa. Parece um dólar, né? Poderia ser dólar de verdade? Poderia, eu gostaria mais. Mas enfim, que lindo, gente. Deixa eu passar mais álcool gel. Já botei a mão na casa, já passa na casa também. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse jogo de lençol. É jogo de lençol Premium Queen, quatro peças estampados, xadrez. Nessa quarentena eu tô viciada em comprar coisas de cama, mesa e banho, tá? Não é a primeira coisa, eu vou admitir. Vocês viram, gente, que eu comprei aquele negócio lá, aquele jogo de cama lá pra cama, que eu mostrei pra vocês rosa e cinza. Porém, eu paguei baratinho, mostrei pra vocês. Porém, não presta, gente. Não comprem, não Jesus. Isso daqui eu comprei, que eu vou colocar hoje, eu vou trocar hoje. Olha que lindo, gente, como veio dobradinho. Me diz, que talento que a pessoa tem de fazer isso, ó. As dobras aqui. Gente, o material, gente, a gente já sente que é qualidade mesmo. Ó, esse aqui são as fronhas de travesseiro. Olha que lindo. Gente, eu amo coisas xadrez. Ó, duas fronhas de travesseiro. Fronha não, é capa de travesseiro. Eu sempre falo errado, minha mãe sempre me corrige. Que fronha, o quê, menina? Capa. Aqui é o lençol. Deixa eu dar uma verificada. Ou esse? É, esse aqui é o lençol de elástico. E esse é o... Tipo, o lençolzinho pra você colocar em cima. Eu vou colocar hoje na cama, gente, que eu tô ansiosa. Não vejo mais de ver como vai ficar. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente, já tomei meu café da manhã. Desculpa não mostrar pra vocês. Mas foi só isso, só. Foi esse iogurte aqui, que eu tomei ele. De manhã eu não costumo comer muita coisa, porque não gosto, sabe? E aí agora eu vou fazer os meus deveres. Vou trocar a bateria da câmera, com a bateria, tá? Pipi, 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 pipi. Bom, de manhã eu pego as roupas sujas que estavam no banheiro e boto no cesto. De roupa suja para lavar. Eu acho que hoje eu vou lavar roupa, porque o cesto já tá cheio, ó. E a máquina tá vazia. Aí, gente, não liguei pra minha lavanderia que tá uma zona, tá? Também abro aqui, eu abro todas as janelas, abri o nosso teto. Teto não, gente, é tipo um telhadinho, sabe? E aí, como vocês viram, ele é automático. Eu gosto de abrir, porque eu gosto que ventile, que entre ar, enfim, muito importante. A do banheiro também eu gosto de abrir, porque odeio banheiro úmido. Então eu abro, prendo aqui, ó. E ela fica aberta, ó. Entra no arzinho no banheiro também. Eu gosto também de ligar a TV pra ver as notícias de como que tá o mundo. Porque, né, amigos, tá difícil. A gente ainda não tem antena, gente. Então eu vejo televisão. Eu vejo a Globo pela Globoplay, que eu uso a conta da minha irmã. Ela tem assinatura, ó. E aí eu consigo ver Globo ao vivo. E eu assisto o SBT pelo YouTube, que tem o SBT ao vivo também. E agora tá passando o Bom Dia Brasil. E aí eu assisto, gente, porque meio que, tipo, quero me atentar, saber o que que tá acontecendo no mundo. Como que estão os casos, né? As mortes, enfim. É sempre bom se manter atualizado. Bom, gente, agora eu tô aqui na atividade, ó. Upando meus vídeos para o YouTube. Que eu baixo eles e mando pra cá. Depois tem que botar tag, tem que botar capa. Enfim, várias tretas. Ah, gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Eu compartilhei lá no Instagram e queria compartilhar aqui com vocês também. Uma dica pra você ganhar dinheiro no TikTok. Não precisar comprar nada, não precisar vender nada, não precisar nada. A única coisa que você precisa, baixa o TikTok. Eu vou deixar o link pra baixo aqui na descrição, se você esquecer de deixar. Procura na sua Play Store do seu celular, é TikTok. Vou deixar o nome aqui pra vocês verem como que é. Baixa o TikTok, coloca este código aqui. Aí colocou esse código. Quando você entrar, você já vai ter ganho R$1, R$1,10 centavos, R$1,10. Aí, lá na plataforma do TikTok, deixa eu te mostrar. Ah, e já fazendo a minha propagandinha, né? Que se você não me segue, amiga, segue lá. É Mari Cavilha. Nessa quarentena eu tô postando muito TikTok, gente, certo? Tô viciada. Aí você vai fazer o quê? Você vai, quando você entrar no seu TikTok, você vai colocar aqui. Convida a galera toda. Aí você vai clicar convidar. Aí, esse código aqui, você pega e manda pra todos os seus amigos. Fala assim, ó, baixa o TikTok e bota esse código aqui. E cada amigo que baixar, você vai ganhar dinheiro também. Você pode ganhar até R$10,00 por pessoa que você indicar o TikTok, gente. Então, é muito fácil. Você manda o seu amigo baixar, bota o código dele, o seu código, né? E baixa. Mas aí, pra você gerar o seu código, você tem que fazer todo esse script que eu te falei. Baixa, bota o meu primeiro. Depois você entra, você procura o seu e manda pro seu amigo pra você conseguir ativar o seu código também, tá bom? E é isso. Aí você manda pra todos os seus amigos, todo mundo ganhando dinheiro com o TikTok. Já pensou assim, indica pra 50 pessoas, ganha R$50,00 ou até mais. Porque você pode ganhar até R$10,00 por amigo indicado. Então, já pensou assim, indica pra... Deixa eu só fazer as contas aqui, que eu não tô acreditando nisso não, entendeu? Ó, 50 vezes 10. Você pode ganhar até R$15,00, cara. Então, assim, você só precisa falar pro seu amigo baixar e botar o seu código. E é isso, gente. Aproveitem e ganhem dinheiro online também. Gente, agora são 10 horas da manhã, vou tomar um banho agora. E é assim que eu sair do banho, é hora de acordar a Lilica. Aí eu filmo pra vocês, tá bom? Também vou lavar o cabelo, porque meu cabelo está imundo. E também vou cuidar da pele, né? Vou limpar com sabonete, eu acho que vou colocar uma máscara depois. E agora que a Alice acorda, o vizinho começou a fazer barulho de obra. Gente, como vocês viram aí, o vizinho começou com barulho de obra agora e acordou a Lilica. Ah, já estava na hora de acordar a mesa, agora é 10h20, estou fazendo um papazinho dela. Papazinho não, não é TT. Bom dia! Bom dia! Olha esse cabelo! Dá bom dia! Bom dia! Bora, vai nos trocar o bumbum! Bom dia, bumbum! Vem brincar! Agora é a hora que a bagunça... Ela não quer sair do quarto. Vem! Pega a fraldinha! Hã? Pega o neném! Ai meu Deus, ela quer pegar o neném. Vem! Vem! Olha que linda! 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 Agora, gente, a hora que a bagunça começa, ó. Eu pego o colchãozinho dela, né? Porque a gente ainda não tem sofá, então... Às vezes ela gosta de ficar vendo desenho e ela senta aí no colchãozinho dela e tudo mais. Geralmente eu pego alguns brinquedos, coloco ali no cantinho pra ela brincar. E já dei o TT, já troquei a fralda. E é isso, né mamãe? Acabou todo bagunçado. Daqui a pouco eu vou dar um banho nela, gente. Ela soa muito durante a noite. Ela tá com o cheirinho do suor, sabe? Agora eu vou colocar um desenho pra ela, gente. Porque ela gosta, entendeu? Gente, agora são 11 e pouquinho de instalar. Troquei de roupa, porque vocês vão ver que eu tô com essa blusa. Porque eu tava com um crop de ciganinha e tava esmagando meu braço. Dá pra ver a marca aqui, né? O negócio tava fritando meu braço. Falei, quer saber? Eu vou tirar. Tava marcando muito. Aí botei uma blusinha aqui que eu tô usando pela primeira vez, por sinal. Ó, de botãozinho. Meu cabelo tá secando e ficando aquele fuá básico do dia. Eu ia secar com o secador, porém, fiquei com preguiça também. E a Alice não gosta do barulho do secador. Então, acho que eu vou prender ele, porque tá muito feio. Não gosto. Bom, eu vou começar a preparar o almoço. Na verdade, o almoço já tá pronto, né? Porque a gente fez ontem e sobrou. Então, acho que eu só vou esquentar a comida. Mas antes, eu vou passar uma máscara que eu comprei. Deixa eu escolher. Eu vou escolher de blueberry. Vou colocar essa máscara aqui no rosto. Essa daqui é 15 minutos. Eu gosto bastante. Eu tô usando quase todos os dias. Vocês viram que eu comprei um monte, né? E aí, eu gosto de deixar. Eu não gostei muito do cheiro dessa, não. Cheiro do blueberry. Mas, enfim, né? É o que temos pra hoje, amigos. E aí, eu vou esquentar a comida. Vou comer. Aí, depois eu vou dar pra Lily. Porque como ela mamou quase agora, ela vai querer comer agora. Então, eu vou comer. E depois eu vou dar pra ela. Aí, gente, eu vou passar essa máscara aqui. Eu tô com a janela aberta, né? E aí, só quero ver minha vizinha passar e tomar susto de novo. Porque já aconteceu uma vez, já. Que vergonha, né? E eu vou parecer uma doida. Mas, enfim. Na verdade, eu fiquei com uma vontade de comer macarrão hoje. Eu tô com vontade de comer macarrão. Com molho de bolonhesa, carne moída. Eu fiz esses dias e mostrei pra vocês. Porém, quando eu falo pra vocês que eu gosto, é porque eu gosto mesmo. Então, mas acho que eu vou deixar pra fazer amanhã. Porque, ó. Aqui tem carne com batata. Carne moída com batatinha. E aqui tem feijãozinho. Maravilhoso. E essa pia está uma zona. Porém, não vou lavar. Estou com preguiça. E hoje é dia do Vitão. E eu acho que sobrou arroz também. Deixa eu ver. É, sobrou arroz. Então, esse vai ser o nosso almoço. Tava aqui trabalhando. Meu computador está pedindo bateria. Olha esse vídeo que provavelmente vocês já viram. Tava configurando ele agorinha mesmo. Deixa eu ver se é tudo certinho. Tudo certinho. E, por enquanto, meu trabalho só. Consegui resolver tudo o que eu tinha pela manhã, graças a Deus. Porque antes eu deixava pra resolver na madrugada. Agora estou resolvendo na manhã. E meu dia está sendo super mais produtivo, gente. E é isso. Olha ele ali, bagunçando. Com o controle na mão. Me dá, querida. Isso aqui é uma arma pra ti. Ó. Coloquei um negocinho de pug. Ela está falando, Nick, Nick. Gente, vou aqui esquentar o meu almoço. Que eu estou com fome. Com a carninha e o feijãozinho. Eu vou estar na panela elétrica que eu vou esquentar no micro-ondas. Gente, outra coisa. Eu percebi que quando eu ligo o meu fogo... Ai, deixa eu fechar aqui porque está entrando o vento da lavanderia. Está fazendo fogo se apagar. É, eu percebi com o fogão cooktop que sempre que eu ligo ele faz esse barulho, ó. Tá vendo? Parece barulho de gás saindo, mas não é. Porque não tem cheiro e tudo mais. Mas eu queria saber se é só o meu. Quando eu diminuo o gás, ó. Ele para o barulho. Não para, mas diminui. Mas quando está no fogo alto, olha o barulhão que faz. E eu queria saber, gente. Esse barulho é normal, entendeu? Porque eu achei muito estranho na primeira vez que eu liguei. Eu até achei que era o gás que estava vazando, né? Mas não era, não é. Mas se vocês souberem, gente, me fala aí, por favor, tá? Ajuda nós. Bom, gente, agora é um meio-dia, na verdade. Aqui esquentei meu almocinho, feijãozinho, arroz e carne moída. E vou tomar com a coquinha. Agora eu vou comer e daqui a pouco eu vou dar para a Lili. Geralmente ela almoça primeiro, porém ela mamou quase agora. Né? Ela está ali fazendo a bagunça dela, gente. Já peguei a caixa de brinquedos. Bom, gente, já almocei, já almocei a Lili, agora que todo mundo dessa cara já acordou. O Vitor acordou também que ele estava dormindo, porque ontem ele cuidou da Lili de madurada, né? Enquanto eu dormia. Aí, agora ele já acordou, vou colocar os novos jogos de cama na cama. Gente, eu fico tão animada. Eu estou apaixonada em jogos de cama, entendeu? Se você quiser me presentear, pode presentear algum jogo de cama, que eu vou amar, amiga. Pode ter certeza. Agora eu vou abrir as janelas, deixar o ar entrar nesse quarto, não é mesmo? Porque está na hora. É verdade. Agora eu vou trocar o meu jogo de cama. Gente, eu estou muito ansiosa. Gente, espero que dê para vocês verem aí, tá? Mas eu vou mostrar depois direito para vocês. Vou botar aqui as capas de travesseiro, depois o lençol e é isso. Tchau, tchau. E assim, gente, foi assim que ficou, ó. Mari, você não lava, não? Vou lavar só essa parte aqui, mas eu sou ansiosa demais. A fronha, acho que eu não vou lavar, não. Vou lavar só esse trenzinho aqui do meio. Por baixo, ó, ele é uma cor, tipo um, sei lá, um... Não sei que cor é essa, não. Tipo um bege, tipo um branco. Um branco quando fica amarelado, sabe? É tipo essa cor. E, gente, eu amo tudo que é quadriculado nesse estilo, sabe? Não é quadriculado, acho que é xadrez, eu confundo. E a Alice, pelo jeito, gostou também. E olha que lindo! Eu amei em um nível. Que vocês não estão entendendo. Ele é gigante, ó. Está sobrando desse lado e do outro lado também. Eu tenho que enfiar assim debaixo do colchão, sabe? Para não ficar arrastando no chão. E eu gostei muito, muito, muito. Gente, me conta aqui o que vocês acharam. Eu amei. Gente, esse está sendo o meu look de hoje. Essa blusa e uma calça, mas está muito calor. Eu já vou tirar. E eu também acho que vou fazer uma chapinha no meu cabelo, né? Porque ele secou e está lindo. Está maravilhoso, só pela graça de Deus. Então daqui a pouco eu vou secar o cabelo. Eu vou secar não. Vou esperar ele secar totalmente, porque as pontas aí ainda estão um pouquinho úmidas, sabe? E vou fazer uma chapinha. Porém, vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Essa foi a nossa manhã. Na verdade, eu até peguei um pouquinho da tarde para vocês, né? A hora do almoço. Mas geralmente é isso que eu faço. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo aí o que você achou, tá bom? Não esquece do like. Inscreva aí aqui embaixo no canal se você ainda não for. Até meus amores. Um beijo, eu amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.